E bem aqui na pálpebra móvel, pra dar uma iluminada, pra dar a sensação de que ela está maior, né? Eu vou jogar o outro tom mais clarinho que tá aqui, eu já mostro pra vocês, ó, esse tonzinho aqui, tá? Então, o que eu tô fazendo? Tô iluminando a minha pálpebra móvel. E aí, olha como ela aparece mais desse lado do que desse, tá vendo? Quando você clareia ela, dá uma iluminada nela, ela acaba aparecendo um pouco mais. Olha que lindo. Tá vendo? Como realçou a pálpebra móvel, né? Como se ela existisse, até então ela tava sumidinha, como se ela não existisse. Aí ela passa a realçar, passa a aparecer, tá?